Eu confesso pra vocês que eu adoro jogadores que me despertam curiosidade, né? Porque quando chega um Gamarra, eu tenho ali mais ou menos uma ideia do que esperar do Gamarra. Eu tenho uma ideia do que esperar do Léo Godoy. Eu tenho uma ideia do que esperar do Mastrani. Eu tinha uma ideia do que esperar do Canobi. Eu tinha uma ideia do que esperar do Coedio. Mas quando você traz um cara como o Peterson, você deixa um momento ali de... Cara, e aí? O que o Atlético tá querendo com isso? E eu acho isso sensacional, cara. Porque eu acho que muito do futebol vem dessa imprevisibilidade. Vem da onde a maioria não tá esperando. E eu acho que o Atlético perdeu um pouquinho disso ao não apostar tanto na base do próprio Atlético. Porque quando você vê um garoto da base subindo, o que é? É aquela projeção de... Puta, esse cara vai explodir ou não vai explodir? Ou é a dúvida? Aonde esse garoto ele pode chegar? Aonde esse... O que nível esse garoto pode alcançar? Eu não sei nesse momento se o Peterson vai acertar ou não. É uma negociação que não é simples você tirar um cara tão bem conceituado da base do Flamengo. Mas é um cara que eu tô querendo que venha, velho. É um cara que eu tô querendo que venha. Porque na última temporada a gente sofreu com o nosso sistema ofensivo, né? Não é segredo pra ninguém. Chegou um momento ali que as nossas opções eram Rômulo, era William Bigode, era Riagada, era, enfim, Thiago Andrade. E a gente começou a ter que buscar minuciosamente uma qualidade no William Bigode, uma expectativa no Riagada. Pra quê? Pra ver se alguém conseguia nos ajudar, porque a gente tava órfão sem o Vitor Roque e a gente perde o Pablo logo depois, né? Então, assim, a gente sofreu, velho. A gente sofreu. Quando a gente viu o clube acertando com o Bernardo Romeu Benítez, quando a gente viu o clube acertando com o Maestriani, quando a gente viu o clube acertando com o Peterson, que poderão ser jogadores assim, que caralho, o Atlético tem o melhor ataque do futebol brasileiro. Mas são jogadores que, porra, 0x0, Arena do Grêmio. Cara, eu tenho a expectativa que o Peterson, por tudo que ele fez na base do Flamengo, entendendo claramente que existe uma diferença de base e de principal, que ele numa jogada individual pode cruzar uma bola, gol do Maestriani. E acho que é isso que o Atlético, de alguma maneira, ele precisava. Ter pelo menos o benefício da dúvida em relação a alguns jogadores. Porque, no final das contas, o Atlético, ele tinha uma certeza meio que negativa em relação aos seus atletas. Aí você vai ver, né? O Peterson jogou um jogo lá contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro, acertou todos os passos. É interessante, né? Porque ele joga quase que em sequência Cuiabá e Fortaleza. Você devia ser uma sequência ali que o Flamengo estava se dedicando às Copas. Ele joga 27 minutos, se eu não me engano, e ele não erra nenhum passo. É interessante essa estatística. Aí você vê um pouquinho do jogo dele contra o Fortaleza e tal. E você vê um perfil de jogador que eu gosto muito também. Que eu acho que falta o Atlético. Pelo menos na temporada passada faltou porque... O Thiago Andrade não era o cara. Que era o cara do 1 contra 1. Chegou um momento da temporada que o nosso mínimo jogador que tinha capacidade de 1 contra 1, de ser flecha, era o Coedjo. E assim, o Coedjo teve seus bons momentos. Eu não sou tão hater do Coedjo, não. Mas eu também, assim, não tenho dificuldade de assumir que foi um Coedjo que em algum momento foi útil. Mas, cara, é um Coedjo muito pouco produtivo, né? Um Coedjo que poderia até te entregar um certo volume de chances criadas, de agressividade ali. Mas também era um Coedjo que te entregava uma quantidade de chances criadas. Até interessante, mas a finalização das jogadas, o acabamento das jogadas de Coedjo, era muito ruim. Eu espero que o Peterson, e pelo que eu ouvi do Peterson, e pelo que eu já ouvi do Peterson, eu confesso que eu já ouvi elogios significativos em relação a esse garoto. É um garoto que tem capacidade de finalizar melhor as jogadas, de te entregar um pouquinho mais de capricho no último terço, né? E é o cara que vai correr, é o cara que vai se movimentar, é o cara que vai baixar pra pegar bola, pra encarar. Eu gosto desse tipo de jogador corajoso, cara. Eu gosto desse jogador que vai gerar um enfrentamento. Ah, Thiago, mas é uma aposta. A gente não sabe o que vai acontecer. Óbvio que é uma aposta. Assim, no final das contas, cara, é muito difícil o Atlético contratar jogadores que são certezas. Porque se você levar em consideração, a torcida leva o Godoy como uma aposta, a torcida leva o Gamarra como uma aposta. Então, assim, quem vai ser certeza pra você, né? É muito difícil você convencer o torcedor. Nem o Vitor Roque chegou como uma certeza. Mas eu acho que o Atlético tem capacidade de desenvolver jogadores, né? É uma das paradas mais legais do clube. Porque eu acho que o Atlético, ele não contrata o jogador pelo que ele é. Eu acho que em muitos momentos o Atlético, ele contrata o jogador pelo que ele pode ser. E não necessariamente o jogador vai alcançar esse nível. E não necessariamente o jogador, ele vai alcançar e chegar em todas as projeções. Mas o jogador, ele vai, de alguma maneira, ter ali a chance disso. Sabe? Quando você tem o talento, você pode alcançar você. Não pode alcançar. Mas só o que você pode alcançar, pra mim, já é o suficiente. Pra mim, já é interessante. Porque, cara, você destaque na base do Flamengo também não é coisa simples, não, tá? Assim, base de um Palmeiras, base de um Flamengo, base de um Corinthians, cara, é pegado, velho. É pegado. Você vai estar sem previdência. Você vai ter pressão. Então, assim, tô imaginando o Peterson, em algum momento, pelo menos no Campeonato Estadual, um ponto é que me dá mais expectativa do que, por exemplo, os pontos que a gente tinha. E eu já senti essa expectativa por Reinaldo, eu já senti essa expectativa por Daniel Cruz, eu já senti essa expectativa por Jajá, eu assumo. Nem toda expectativa que eu crio, e eu me considero até um cara bem confiante em relação a isso, essa expectativa, ela é atendida. Mas eu também já tive expectativas em vários que deram uma resposta muito boa. Eu já bati no peito e apostei em vários caras que eu acredito que deram uma resposta merecida. Seu próprio Vitor Roque, cara. Vitor Roque teve algum momento ali que era extremamente questionado, enfim. E eu acho que ele tem improviso, né? Acho que ele tem um pouco de futebol de rua, acho que ele tem um pouco... O Peterson, no caso, né? Acho que tem um pouco de futebol moleque, aquele futebol que, cara, não é mecanizado. O Canob é muito mecanizado, o Coed é muito mecanizado. O Bueno é muito mecanizado. Eu quero um moleque que pega a bola aqui, ó. O Peterson, a expectativa da gente achar um Jajá com mais cabeça, com uma ideia maior de render, o Jajá era esse moleque. Só que o Jajá se perdeu. O Peterson parece ter mais credenciais, ter mais argumentos pra estourar. Ah, mas por que o Flamengo não usa? Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique, porra. Entende? Chegando da La Cruz agora, acho que a Aeta pode jogar pelo lado, Everton Ribeiro. Então, assim, é difícil pro moleque desse estourar no Flamengo hoje. E, assim, o Atlético também é um ótimo lugar pro moleque, sabe? Repito, o Atlético é um clube que não se contenta, ah, o garoto chegou assim. O garoto chegou assim, mas vou fazer um trabalho específico pra isso, vou fazer um trabalho específico praquilo. E acho que é muito da função do treinador, da comissão técnica também, né? Você também não entender que aquele garoto, ele tem que ficar naquilo ali. Que aquele garoto pode dar um salto maior. Repito, o Atlético contrata pensando que o jogador pode vir a si. Eu tô muito curioso pra essa contratação, cara. Tô muito curioso, porque pode ser um cara que dê uma boa resposta, o Atlético resolva comprar. Porque é aquela contratação que o Atlético gosta, né? De um retorno técnico primeiro pra depois, o retorno financeiro. Então, assim, pro clube pode ser muito interessante. Mas acho que pra esse elenco, cara, que tem muita gente boa no meio, é importante a gente ter gente boa pelos lados, né? O Peterson pode não ser aquele ponta que busca o fundo toda hora. Em alguns momentos vem pra dentro, em alguns momentos busca a área. Mas é um cara que joga bem aberto, indo pra um contra um. O próprio Godoy pelo lado é um cara que também tem esse um contra um. Então, acho que traz um equilíbrio, né? De você poder atacar por dentro, poder atacar por fora, poder buscar fundo, poder afunilar o jogo. Você ganha mais zonas do campo, né? O Mourinho fala muito legal sobre isso. De você tá sempre atacando pelas mais diversas zonas do campo pra deixar o seu adversário espaçado e deixar o seu adversário preocupado. A última coisa que seu adversário tem que tá em campo é acomodado. E o Peterson, até pelo talento dele, tem isso. Acho que todos os times que tiveram na nossa frente no Campeonato Brasileiro tinham um moleque desse, sabe? O Grêmio teve o Nathan Fernandes, que na reta final foi útil demais. O Bragantino teve o Mosqueira, que foi um cara utilizado durante o campeonato inteiro. Flamengo... Não sei, o Bragantino tinha o Matheus Gonçalves, que era do Flamengo também, né? O Palmeiras tinha o Kevin, o Palmeiras tinha o Luiz Guilherme, o Palmeiras em alguns momentos utilizou o Estevão. O Botafogo tinha o Carlos Alberto, que também foi importante em algum momento. O Atlético Mineiro... Agora eu tenho que lembrar se o Galo tinha algum garoto desse. Mas enfim, a maioria tinha o Pedro pra Pedrinho, né? Era um cara mais pronto, era um cara que passava pela Europa e tal, mas tinha esse papel no elenco. E eu acho que faltava esse cara pro Atlético, esse cara de entrar, botar fogo, sabe? Entrar, criar confusão, desafiar o adversário. Não deixar o adversário se acomodar. Tô muito curioso, mano. Muito curioso. Muito curioso. Vamos ver. Pode ser uma boa surpresa. Pode não ser também, mas pode ser uma boa surpresa. Vamos ver. Tchau.